Você quer realmente fazer uma pizza italiana perfeita? Dessas com a borda enorme, aerada, tipo napoletana, cheia de alvéolos? Então fique comigo até o final, sem pular partes, sem acelerar o vídeo, porque hoje eu vou te pegar pelas mãos e juntos vamos caminhar pelos 12 passos da pizza perfeita. A pizza perfeita começa pela escolha da farinha de trigo. O primeiro passo para uma pizza italiana de longa fermentação, uma pizza que vai passar por uma maturação, é uma farinha de trigo forte, o que não é uma característica da maioria das farinhas de trigo que nós temos aqui no nosso país. As farinhas mais indicadas são, sem sombra de dúvidas, as farinhas italianas com W acima de 300. E normalmente esse índice W é indicado nos pacotes das farinhas italianas para longa fermentação. O que é esse índice W? É o índice que determina a força da farinha de trigo. Existe um aparelho que se chama Alveógrafo de Chopin. Esse aparelho, ele infla a massa feita com aquela determinada farinha. E ao inflar, chega um momento que vai estourar essa massa, como um balão, como uma bexiga. E assim, quando essa massa se rompe, é então determinado a força do glúten, a força daquela farinha de trigo. As farinhas de trigo italianas mais indicadas para essa massa são as seguintes. Letinco Stagione Pizza Napolitana, ela tem o W de 300. Caputo Cuoco, a Caputo Núvula. A Caputo Núvula tem um W de 280, mas ela tem um trigo muito especial para a formação de alvéolos. Existe a Caputo Núvula e a Caputo Núvula Super. A Super é ainda mais forte, tem um W de 320. E temos ainda a farinha de trigo do moinho italiano Della Giovanna Pizza Napolitana. Com qualquer uma dessas farinhas, você fará com certeza uma massa de pizza perfeita. Aqui no Brasil, temos também algumas farinhas de trigo que são muito boas para as pizzas de longa fermentação. Dentre elas, eu destaco a Venturelli Tipo 1, a Venturelli Gourmet, a Globo Superior W300. Olha só, isso aí é uma novidade. No Brasil, não tínhamos nenhuma farinha com W300. Então, recentemente, tivemos o lançamento dessa farinha Globo Superior W300. Temos ainda a farinha Nita Tipo 1, a farinha Santo Grano Tipo 1 e a Fina Também Tipo 1. Gente, essas marcas que eu estou indicando de farinhas nacionais, são as que eu encontro aqui na minha região. Então, o que você vai fazer? Você vai procurar aí na sua região uma farinha forte. E como que você vai identificar a farinha de trigo com a força necessária para você fazer essa massa? Você vai procurar no pacote uma farinha de trigo que tenha 12% de proteína. Eu vou deixar um link no card aqui acima e também na descrição desse vídeo, de um vídeo que eu gravei há pouco tempo aqui no canal, onde eu ensino você a identificar a quantidade de proteína olhando nesse quadro nutricional no pacote da farinha. Não insista em querer usar farinhas fracas com a porcentagem de proteína baixa para fazer essa massa de longa fermentação que não vai dar certo. Os melhores métodos de fermentação são, sem dúvida alguma, os métodos indiretos. O que são os métodos indiretos? São as pré-fermentações, né? O pré-fermento. O pré-fermento nada mais é do que você preparar o fermento com antecedência. Ele já começa o seu processo de fermentação. Ele já começa a ser preparado, vamos dizer assim, antes de ser incorporado à massa. Existem inúmeros métodos de pré-fermentação. Temos a esponja, temos o polish, temos a biga, temos o pâté fermenter. Temos vários métodos indiretos, né? Dentre eles também existe a autólise. A autólise não é um pré-fermento, mas é também um método bastante satisfatório, onde a gente mistura somente a farinha e a água. A biga será o nosso segundo passo e este é o meu método favorito de pré-fermentação. É aquele que eu indico a você para usar nessa massa de pizza perfeita. A biga vai conceder muito mais qualidade à sua massa, leveza, formação de alvéolos, vai deixar a sua massa leve e ainda vai destacar em sua massa aromas e sabores fantásticos. Para uma biga perfeita, você vai utilizar 500 gramas da farinha de trigo, 2 gramas do fermento e 300 ml de água em temperatura ambiente. Primeiro você mistura os ingredientes secos e depois você vai colocando água aos poucos e vai mexendo e misturando bem. Só isso. E agora é só você levar essa biga para um freezer ou para a geladeira com a temperatura entre 4 graus Celsius a 6 graus Celsius e lá numa temperatura controlada, essa biga deverá ficar por um período de pelo menos 48 horas. Isso mesmo, durante 2 dias. Se você utilizar as farinhas de trigo italianas que eu indiquei ou então utilizar a farinha de trigo caputo manitoba ou mesmo uma manitoba que seja de outra marca, essa manitoba tem um W de 380. Então você poderá deixar a biga por um período de até 120 horas, ok? Após 48 horas, a sua biga está pronta para você incorporá-la na massa. Para uma massa perfeita, precisamos cumprir todas as etapas necessárias para a sua execução. Iniciamos pela separação de todos os ingredientes. Você vai pesar cada ingrediente, vai deixar tudo separadinho para o preparo da massa. Você poderá fazer a mistura dos ingredientes e a sova manualmente ou utilizando uma batedeira planetária ou ainda em quantidades maiores de massas, né? Com certeza você pode fazer numa amassadeira espiral ou maceira espiral, como também é chamada. Uma marca que eu tenho e eu indico é da Rimac Equipamentos. Eles têm lá modelos menores, como essa minha que é a R6 e tem também a R12, R25 e se eu não me engano até a R40. Para o preparo de uma massa com 1 kg de farinha, você vai utilizar 600 ml de água fria. Se você for fazer na amassadeira, pode utilizar água gelada, tá? Porque nas amassadeiras costuma esquentar muito. Aí você vai misturar a essa água a biga. No caso, nós fizemos 800 gramas de biga, né? Somando a farinha de trigo e a água. Após você misturar bem e dissolver essa biga na água, vamos colocar o azeite, 37 gramas de sal. Nós estamos colocando o sal para 1,5 kg de farinha, né? E então vamos colocando a farinha de trigo, sempre aos poucos. Se você tirar o sal da massa, você está perdendo toda a rede de glúten e toda a formação dos alvéolos. Após você misturar e incorporar bem todos esses ingredientes, então você vai iniciar o seu processo de sova, que deverá ser por aproximadamente 10 a 15 minutos. Para você que não tem o domínio da sova manual, eu tenho aqui alguns vídeos no canal, na playlist Dicas da Semana. Então estarei deixando esses links no card aqui acima e também na descrição desse vídeo. Terminando a sova, você vai observar se existe o ponto de véu. Você estica a massa e ela fica quase que transparente, né? Ela fica com uma ótima elasticidade. Mas se acaso você não conseguir observar o ponto de véu, não sove por mais tempo, né? Por mais de 15 minutos. Porque o que acontece? Aí você pode esquentar demais a sua massa e pode perder a rede de glúten. Então sove apenas por 10 a 15 minutos e observe o ponto de véu. Não tem o ponto de véu? Deixe essa massa descansar por 10 minutos, 15 minutos. Eu tenho certeza que então você vai conseguir observar o ponto de véu, ok? Faremos agora um bolão. Faça dobras para o centro da massa. Vai agora fechando a base, costurando e faça uma bola. Chegamos agora no quarto passo para a massa perfeita. A puntata. O que é a puntata? A puntata é a primeira fermentação da nossa massa. Nas massas de curta fermentação, normalmente nós deixamos a puntata até a massa dobrar o volume, né? Porém, nas massas de longa fermentação, onde nós queremos fazer uma fermentação lenta para ocorrer a maturação, então nós faremos a puntata por apenas 30 minutos. Então você vai fazer esse bolão e vai cobri-lo para ele não ressecar na temperatura ambiente. Você pode colocar esse bolão dentro de uma tigela, cobri-lo com um pano de prato úmido, pode utilizar o plástico filme de PVC, ou pode simplesmente deixar o bolão sobre a bancada e colocar uma tigela virada sobre ele. Em nosso quinto passo, faremos o estáglio, que é o fracionamento da nossa massa e o boleamento das nossas bolinhas, dos nossos panetes. Primeiro, você precisa definir qual é o diâmetro da pizza que você quer fazer, para só então você definir o peso das suas bolinhas. Eu costumo fazer pizzas de 35 centímetros de diâmetro, com as bordas bem avantajadas, né? Os famosos cornichones, como chamam os italianos. Então eu fraciono em pedaços de aproximadamente 380 a 400 gramas cada um. Para bolear corretamente, faça dobras na massa, das laterais para o centro inferior. Costure o fundo, ou seja, feche, aperte bem e deixe a massa bem redondinha, para facilitar posteriormente a abertura. Muito bem, agora você pode utilizar caixas de maturação ou potes descartáveis de 1 litro cada um. Você vai untar essa caixa ou os potes com azeite de oliva, vai colocar as bolinhas em seu interior e passar sobre elas o azeite de oliva extra virgem. Feche bem a caixa ou os potes e vamos para o próximo passo. Chegamos ao sexto passo, o qual os italianos chamam de apreto, que é, na minha opinião, o principal e o mais importante de todos os passos. Nele vai ocorrer a segunda fermentação da nossa massa, onde nós levaremos os nossos panetes para maturação numa geladeira ou mesmo num freezer, na temperatura controlada entre 4 a 6 graus Celsius, para que a massa fermente muito lentamente. E vocês poderão deixar essas massas nessa temperatura controlada por um período entre 48 a 120 horas. Para você que vai montar o seu delivery ou a sua pizzaria, eu indico que você utilize um freezer e compre um aparelhinho, que é um controlador de temperatura. Você vai programar, por exemplo, 5 graus e ele vai manter rigorosamente o seu freezer naquela temperatura. Essa temperatura é realmente essencial para o sucesso da sua massa, tá bom? E após esse período, você vai retirar as bolinhas para a temperatura ambiente algumas horas antes de você abrir as suas massas. Esse período pode variar de 1 hora a 4 horas, dependendo como está a temperatura ambiente. O molho de tomates perfeito será o nosso sétimo passo e esse, infelizmente, é onde todos mais erram. Uma pizza perfeita exige um molho perfeito e para o molho perfeito, o menos é mais. Escolha sempre tomates maduros e, se possível, os tomates tipo italianos. Retire a pele, porque as peles são indesejadas nos molhos. E também retire as sementes, porque as sementes deixam o seu molho ácido. E para facilitar a sua vida, eu também recomendo o uso do tomate pelate. Esses tomates vêm enlatados já sem as peles. Prefira marcas como Muti, Tial, Colavita, Mastroiane e La Pastina. Essas são marcas que eu já utilizei e recomendo porque são excelentes. E dessas que eu citei, as melhores são Muti e Tial. Seu molho pode ser cru ou cozido, de acordo com a sua preferência. Porém, não faça molhos ralos, aguados, pois podem prejudicar a sua massa. Faça sempre um molho simples, básico. Utilize apenas os tomates ou tomate pelate, azeite, sal e o manjericão fresco. Se você gosta de cebola, pimentão, alho e outros condimentos, utilize-os na cobertura. O grande segredo do molho para pizza é que esse molho precisa ter gosto de tomates. Se você quer saber se a sua pizza está perfeita, monte uma pizza apenas com a massa e o molho. Se você sentir uma massa saborosa e um molho delicioso, pode ter a certeza que você está no caminho certo. E aqui uma observação. Pizza tem cobertura, não tem recheio. Recheio tem os calzones, os pastéis, porque o recheio vai dentro da massa. Antes de nós passarmos para o próximo passo, eu quero lhe fazer um convite muito especial. Um convite que pode realmente mudar a sua vida. E esse convite tem tudo a ver com a alegria e com a emoção que eu estou sentindo agora. Porque hoje, dia 31 de agosto, após 35 anos estudando e trabalhando com as pizzas, estou lançando o meu curso online Mestre da Pizza. Um curso para quem quer realmente saber tudo sobre as pizzas, fazer uma pizza perfeita. Aprendendo técnicas testadas por mim ao longo desses 35 anos de experiência. Seja para quem quer fazer belas pizzas em casa, passar momentos maravilhosos com a família, receber elogios dos familiares e dos amigos. Ou ainda para quem pretende abrir o seu delivery, a sua pizzaria e conquistar finalmente a sua independência financeira. Tudo que sei, tudo que aprendi sobre as pizzas, está nesse curso online com 87 videoaulas. E ainda como bônus, 12 vídeos de receitas variadas. Você também receberá de bônus uma planilha calculadora de massas de pizza. Com ela, você vai escolher o tipo de massa que você quer fazer, vai colocar a quantidade de farinha ou a quantidade de pizzas que você pretende e ela já vai te dar a relação dos ingredientes. E ainda como bônus, você vai receber também um e-book contendo 20 de minhas melhores receitas de massas de pizza. São mais de 14 horas de videoaulas, também material de apoio em PDF. E ao final do curso, você receberá o certificado de mestre da pizza. Se você se interessou, ao final desse vídeo, vá lá na descrição e clique no link do curso online mestre da pizza para conhecer todos os detalhes e o melhor de tudo, o preço é acessível a todos. Esse curso está hospedado na plataforma Hotmart, que é a plataforma de cursos online mais confiável que existe na internet. Então vá lá na descrição, clica no link, porque esse curso pode realmente mudar a sua vida. Nosso oitavo passo é a escolha dos ingredientes para a cobertura. Nossa escolha começa pela mussarela. A mussarela que eu estou falando agora é essa mussarela de barras, né? Essa mussarela que é a mais conhecida aqui no nosso país, né? Não estou falando das mussarelas italianas, né? As bolinhas de mussarelas frescas. Gente, essa mussarela precisa ter a coloração amarelo-palha e isso você só pode observar se você pegar a peça da mussarela, tá? Ao invés de você comprar mussarela fatiada, compre sempre em pedaços, tá? Porque em pedaços você pode fazer essa análise e também comprando em pedaços, você vai poder ralar ou cortá-la em cubos para utilizar nas suas pizzas. Além da coloração amarelo-palha, existe também um teste que eu ensino a fazer, que é você apertar com o polegar, tá? Eu vou deixar um outro link no card aqui acima e esse link vai estar também lá na descrição do vídeo, onde eu ensino você a escolher uma boa mussarela em barras. Inclusive, nesse vídeo, eu ensino você a utilizar a mussarela da maneira correta. Então, não deixe de assistir esse vídeo, que também é muito importante para o sucesso aí da sua pizza perfeita, ok? Algumas marcas que eu posso indicar, eu vou me referir apenas àquelas que eu já trabalhei e que eu utilizei aqui na minha região e que eu julgo as melhores. Primeiro, a Scala, uma excelente mussarela. Tirolês também é outra mussarela muito boa. A Aurora produz ótimas mussarelas. E a mussarela bolonha também é excelente. Essas quatro marcas eu já trabalhei. Mas é isso, o importante não é você saber nome de marcas, é você aprender a escolher a boa mussarela. E a escolha dos demais ingredientes também tem que ser feita de forma criteriosa, né? Não vá somente através do preço. Prefira sempre a qualidade do que o preço. Às vezes você compra um bacon muito barato e só tem gordura. No preparo desse bacon para depois colocá-lo na sua pizza, você vai perder tanto peso. No final de tudo, ele vai sair mais caro do que aquele que você deixou de comprar por causa do preço. Por falar em bacon, gente, tomem cuidado com o bacon e com os outros embutidos, como a calabresa, por exemplo. Por exemplo, esses que tem muita gordura, teve um dia que eu pedi uma pizza que veio gordura até por baixo da massa. A caixa de pizza lotada de gordura. Gente, isso é horrível. Antes de você montar a sua pizza, se você tem bacon calabresa, você vê que está com um certo excesso de gordura. Já fatia esse bacon, fatia essa calabresa e coloca já numa frigideira ou coloca numa forma, leva para o forno e tire todo esse excesso de gordura, tá? Então, pessoal, quando vocês forem comprar os ingredientes, sempre desconfiem dos preços muito baratos. No nono passo, você vai entender que massa, molho e cobertura precisam ter harmonia entre si. Os ingredientes da cobertura precisam combinar entre si. Cuidado para não exagerar em ingredientes como o pimentão, a pimenta ou a cebola, que podem roubar o sabor de todos os demais ingredientes da pizza, que precisariam estar todos em harmonia. Então, esses e alguns outros ingredientes, você precisa saber dosar, usar com moderação. Chegamos ao décimo passo. Vamos falar da abertura e da montagem da pizza. Para a abertura desse tipo de massa, eu aconselho você a utilizar a sêmola ou a semolina. Não use o rolo. Você vai utilizar as pontas dos dedos para iniciar a abertura, empurrando sempre as bolhas de gás que se formaram durante o processo da maturação para a borda da pizza. Então, você vai empurrando as bolhas para as bordas, para que essas bordas fiquem realmente bastante aeradas, para que elas fiquem cheias de alvéolos. E durante todo esse processo da abertura, preserve uma borda de aproximadamente 2 centímetros. Use também da força da gravidade. Você colocando a massa sobre as suas mãos fechadas, você vai deixar o próprio peso da massa fazer a abertura. Mas cuidado para não deixar o centro da massa muito fina, porque pode te dar problemas depois na hora de você passar o molho ou na hora de você despejar a sua pizza no forno. Se você não tem muita experiência, preste atenção nessas dicas. Você vai polvilhar a sêmola ou a semolina sobre a sua pá de madeira e vai montar a sua pizza sobre ela. Dê uma batida na pá ou uma pequena balançada e perceba a pizza deslizar sobre ela. Se estiver grudada, levante um pouco a massa e coloque mais sêmola embaixo dela. Passe o molho, sem exagero, com moderação. Monte a cobertura desejada. E seja rápido, não demore na montagem para que a massa não amoleça demais. Ingredientes como orégano, folhas frescas, azeitonas, deixe para finalizar a pizza após ela sair do forno. E enfim, chegou a hora de você assar a sua pizza perfeita. O décimo primeiro passo também é um dos mais importantes para a sua pizza ficar realmente perfeita. É agora que tudo que você realizou até aqui na elaboração da sua pizza perfeita vai se concretizar dentro do forno, como num passe de mágica. Afinal, a pizza perfeita precisa de um forno bem quente, de alta temperatura e a pizza deverá ficar pouco tempo exposta a essa alta temperatura. Por exemplo, se você levar essa pizza para um forno morno e deixar ela muito tempo lá assando, ela vai ficar com a massa seca e dura. Dê uma última batida em sua pá ou uma pequena balançada. Perceba se a pizza está deslizando. E pronto, despeje a sua pizza no lastro ou na pedra refratária. Aqui uma importante observação. Se o seu forno for de uso doméstico, use uma ou duas pedras refratárias. E para você que vai montar uma pizzaria e precisa de um forno realmente profissional, eu estou deixando o meu contato aqui, o meu e-mail, que é Você pode me enviar esse e-mail que eu vou responder com o maior carinho passando todos os detalhes a respeito do forno que você precisa. Enfim, chegamos ao décimo segundo passo. E sem ele, não adianta nem você querer começar a fazer a sua pizza. Gente, eu estou falando do amor. O amor é o grande segredo para você se tornar um grande mestre da pizza. Como em tudo na vida, em todas as profissões, não faça aquilo que você não gosta. Você tem que fazer aquilo que você ama. Eu só cheguei onde eu estou hoje porque eu amo cozinhar, porque eu amo fazer pizzas. Faça pizzas, mas com amor para servir quem você ama. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse tutorial e possam seguir esses 12 passos para fazerem aí em suas casas, em suas pizzarias, em seus delíveres, a pizza perfeita. E se você gostou realmente desse conteúdo, deixe aí o seu like, compartilhe com seus familiares, com seus amigos, e não se esqueça de deixar também o seu comentário. E não se esqueça de ir lá na descrição e clicar no meu curso online, Mestre da Pizza, para você saber mais a respeito desse curso. Eu quero uma vez mais agradecer pela sua presença. Receba um forte abraço meu, pedindo a Deus que abençoe e que proteja você e todos os seus familiares. E até a próxima receita, se Deus quiser. E aí E aí E aí E aí E aí E aí